E aí garotada do canal, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Icaria Galera, down, ligue, corrupção, já era Melhorei pra vocês, por isso que eu demorei um pouquinho pra fazer o vídeo Pra poder mostrar agora, sem corrupção já, cidadezinha aí ó Tá vendo que não tem nada né galera? Ainda tem a muralha porque eu coloquei hoje, ontem à noite eu coloquei pra fazer Aí ó, residência do governador nível 3 Galera, pra quem não sabe, pra tirar a corrupção Você tem que melhorar Ó o celular desgraçado tocando Você tem que melhorar a residência do governador de acordo com o tanto de ilhas que você tem Né? Fora a principal, lógico Então, tá aqui Tenho 4 ilhas, só que uma é principal Então me resta 3 Então são 3 que eu tenho que fazer ali Nível 3 É, que que eu fiz? Eu gastei, peguei a madeira das outras, lógico Mármore e tudo Construí Já comecei a meter na residência do governador E depois eu construí armazém Porque o tanto de limite que não dava Porque pro nível 3 É grande a quantidade E galera, dá um ligue Dá um ligue aqui que eu falei pra vocês que eu vou Agora a meta é 2 mil de generais, né? Estamos com 1.022 1.022, hein galera? Mas eu só não Só não deu pra subir mais porque eu tô sem madeira Aí galera, olha o que que eu fiz Olha aqui galera Coloquei, troquei aqui com o parceiro da aliança O Rogério E coloquei a lança Lança de aço Coloquei a lança de aço, mano No bagulho Agora ficou dando 3, meu Top o bagulho Agora pra você Agora é o seguinte galera Se eu quiser melhorar mais Eu vou ter nível máximo atingido Provavelmente Provavelmente eu vou ter que melhorar a oficina Hoje eu chego no nível máximo mesmo Vamos ver galera Eu não vou melhorar agora Porque eu vou mandar fazer mais aqui Galera Vamos fazer aqui com vocês Já vou Vamos ver Tá aqui Aí lança de aço Já tá até de ouro lá Acho que é o nível máximo mesmo Em galera Chegou o nível máximo já Vamos ver aqui Vou fazer mais Quantas unidades que dá pra fazer Sessenta e dois Acho Sessenta e um Vamos pôr aqui Sessenta e dois Não é fácil Sessenta e dois Sessenta e dois Deu Fechou Vamos lá Aqui Agora Em chove a gente tem a rodo Agora não tem a madeira O problema agora é a madeira E a madeireira dessa ilha Não tá Não tá muito desenvolvida Isso aqui eu tô com dois mil e pouco Agora dessa aqui Galera Com a ajuda de vocês Bastante gente Vê aí Já tem Bastante madeira Aqui já E tá top galera Aqui tem diferente Vamos Vamos ver aqui Porque em vez de melhorar a taberna Pra conseguir pôr mais Nego Ah dá pra pôr bastante Nego Dá pra pôr mais Cento e Seria Cento e Sessenta e um Cento e sessenta e um Neguinho Dá pra pôr mais aí Se minhas contas não estiverem erradas Se tiver algum Põe no comentário aí Coto era aí Ah Aqui já dava pra pôr mais E eu nem coloquei Galera Eu tenho essa mania De esquecer essa merda Esquecer a bosta Toda hora Mas vou melhorar de novo Pro crescimento Ficar mais Aqui também Deu uma melhoradinha Pra colocar mais Cientistas Agora galera Porque nesses níveis Agora Só precisa de cristal E eu ainda não tenho ilha de cristal Brevemente Teremos Não tão breve Mas vou Vou construir aqui a academia Porque aí Soma tudo Viu galera Conforme você vai construir a academia A soma dos cientistas lá Pra né Pra ajudar E no começo aqui Você não precisa de Você não precisa de Cristal Né Nos primeiros níveis da academia Acho que até o Nível 3 Não precisa E a partir do nível 4 Acho que é 400 de cristal Esperar aqui junto com vocês Rapidinho 24 segundos Era Então Aí já vou colocar aqui Mais Mais cientista Ó galera Olha a grana Que eu tô 491 mil E 600 De ouro Aqui ó Já vamos colocar cientista Aqui já pra trabalhar Sem moleza Sem moleza Sem moleza Bom Dá 8 cientistas Não vai dar galera Putz grana Agora que eu tô vendo Mas fala Por que? Até que não vai dar Porque eu só tenho 60 cidadões E eu coloquei tudo Pra trabalhar No Na madeireira Melhorar o nível Aqui Porque tá nível 1 Ainda Melhorar pro nível 2 Que aí Não dá pra Dar espaço pra mais cidadão É isso aí galera Eu vim só mostrar pra vocês Como é que tá aqui O andamento Da meta E Como é que tira a corrupção Galera É isso aí Deixa o seu like Se inscreve no canal Deixa nos comentários aí galera Uma dica Alguma coisa E Galera Quem quiser acessar Meu facebook aí É Eder Vital Vital Pode deixar lá Que eu aceito vocês Só deixa no comentário Pra eu saber Que é vocês lá E é isso aí galera Falou Fui